Olá pessoal, só vou mostrar uma função pra vocês hoje no WhatsApp que vocês irão gostar, tá? A função é como mandar ou como enviar vídeo sem o áudio, tá? Vocês têm a opção de estar enviando um vídeo aí pra um colega, pra uma colega, já estou com o meu smartphone aqui na tela do meu PC, vocês irão fazer o mesmo aí, tá? Caso vocês não tenham um programa pra estar espelhando o smartphone de vocês aí no computador, aqui no canal tem vídeo explicando como instalar, como instalar e como espelhar o programa pra vocês estarem espelhando o smartphone aí no computador de vocês, tá bom? Tem esse aqui, ó, esse programa aqui é excelente, o Pó e Birro, e tem outros programas também, vocês dão uma olhada aí no canal, tá? Vamos pro vídeo. Então vamos procurar, vou procurar o meu WhatsApp, vou abrir aqui o meu WhatsApp, tá? Vocês façam o mesmo, vocês irão procurar a pessoa que vocês irão enviar o vídeo, eu vou enviar o vídeo pra essa pessoa, que é minha esposa, tá? Vocês, chegou aqui na pessoa que vocês querem enviar, vocês irão vir aqui embaixo, onde tá esse, aqui ó, vocês irão clicar aqui, tá? Ó, vocês dão um clique aqui, vai abrir a galeria, vai abrir a câmera, então vocês tem essas opções aí pra estar procurando um vídeo que vocês tenham na galeria ou um vídeo que vocês queiram fazer e postar na hora, tá? Eu vou pegar meu vídeo aqui na galeria, vou pegar esse vídeo aqui, ó, tá? Vou soltar um pouquinho dele aqui só pra mostrar pra vocês, vocês, ó, aqui vai ter, eu vou soltar um vídeo pra vocês ouvir, tá? Aqui vocês terão, ó, a camença, isso aqui vocês corta o vídeo, o áudio do vídeo, tá? Vocês dão um clique aqui, vocês irão cortar o áudio do vídeo, ó, eu vou dar um pausa no vídeo também, tá? Pra estar mostrando pra vocês como que vai funcionar. Então, vocês têm a opção aqui de parar o... Vou soltar o vídeo aqui do áudio, então vocês param o áudio aqui, ó, tá? Ó, vocês clicam no áudio, vou parar também o vídeo. Aqui, ó, tá vendo o lápis aqui, pessoal? Vocês têm a opção, vocês dão um clique no lápis aí, ó, no seu Android, tá? Ou no seu smartphone aí, ó. Aqui só tô mostrando com o mouse aí como vocês irão aplicar, tá? Vocês clicam aí, aqui vocês têm a opção, tem as cores, tá? Vocês podem estar escrevendo alguma coisa aqui, colocando alguma palavra, só clicar aqui no T. Aqui vocês colocam a palavra. Vou colocar aqui gato. Colocar um gato bonito. Vocês podem também estar trocando aqui as cores, ó. Só clicar aqui no dedo, tá? Em cima da barra. Ó, vocês vão trocando, vão clicando aí, tá? Vocês têm essa opção também, tá bom? Aqui, ó, vocês... Aqui, ó, a carinha no rostinho aqui, que é o bojo. Vocês têm a opção de estar colocando bojo. Vocês dão um clique aí, ó. Ó, vai aparecer vários... Vai aparecer vários bojos. Aqui o meu, como é um gato, eu vou pôr o bojo aqui do meu gato, tá? Vou clicar aqui, ó. Vou escolher outro, vou clicar de novo. Vou escolher aqui. Vou pôr esse olho aqui, ó. Ele. Tá? Colocou o bojo. Se vocês quiserem continuar, vocês podem estar clicando aqui e colocando outros bojos. Tá bom? Não gostou? Quer desfazer? É só vocês virem aqui, ó. Na setinha. E desfazer todos, tá? Ó, só clicar. Tem que ir clicando e desfazer. Ó. Vou soltar o áudio de novo. Vou dar mais um pausa aqui no áudio. No vídeo também. Vou clicar aqui no lápis de novo. Aqui agora vocês têm a opção de estar brincando aqui dentro do... Na tela do vídeo de vocês. É só vocês clicarem aqui, ó. E pintando, ó. Colocando pintas. Aí vocês que escolham. Vocês aqui escolham, ó. Várias coisas. Tá? Vou clicar aqui e sair de novo, ó. Vocês cliquem, vamos clicando. E vai mudando aqui. Colocando as cores que vocês desejam. Aqui também vocês têm a opção de estar enviando... Uma palavra, né? Vou colocar uma aqui pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou soltar o áudio aqui e o vídeo pra vocês ouvirem até o final. Ficam todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. E fui. Ficam todos vocês. Ficam todos vocês.